Bom, meus amigos, agora a gente vai trabalhar um assunto chamado de diárias. Então, vem comigo aqui, diárias. Diárias, antes de mais nada, você tem que entender. E lembrar que diárias faz parte de um rol chamado de indenizações. Nós temos três tipos de indenizações. Nós temos a ajuda de custo, que nós já trabalhamos no bloco anterior. Agora, a gente vai trabalhar diárias e vamos trabalhar também a indenização de transporte. Diárias, né? Diárias, muito comum, utiliza-se muito no dia a dia da administração pública. Qual é o conceito da diária? Quando tem direito a receber a diária? Artigo 95 da lei. O servidor que se afastar temporariamente da sede em objeto de serviço fará jus, além das passagens de transporte, também as diárias destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada, né? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês aqui algumas coisas importantes. Primeira coisa, né? Esse afastamento do serviço, esse afastamento temporário da sede, tem que ser obrigatoriamente, olha só, objeto de serviço, né? Ou seja, normalmente você recebe um documento chamado de, ó, ordem de serviço. Você vai receber uma OS, né? Porque nessa OS você vai executar o exercício temporariamente em local diverso da sede na qual você está lotado. Fará jus. Então, esse seu deslocamento, né? Esse afastamento, você tem, olha lá, ó, além das passagens, então você vai receber as passagens. As passagens não estão inclusas, né? As passagens não estão inclusas na diária e você vai receber o quê? A diária. E essa diária tem o objetivo para custear a sua alimentação. Por que a sua alimentação, professor? É muito simples. Se você está na sede, você almoça teoricamente todos os dias na sua residência. Então, lá na sua residência, você já tem uma estrutura para produzir o alimento do dia. Quando você sai da sede, se afasta da sede, você fica longe dessa estrutura. Então, você vai ter que custear o quê? As despesas com alimentação. E, claro, também as despesas com pousada, né? Hotel, né? Está aí, hotel, pousada. Então, esse aqui é o objetivo da diária, tá? Muita atenção. Eu já vi algumas questões de concurso, dizendo que na diária está incluso as despesas com passagem de transporte. Não está incluso. É outra coisa, né? Entende-se por sede a localidade onde o servidor estiver em exercício de caráter permanente. Onde está lotado em caráter permanente. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir per noite fora da sede, né? Ou seja, é a famosa meia diária, né? Então, meia diária é o seguinte. É quando o exigir o quê? Per noite fora da sede, né? Ou seja, você está na capital, você vai fazer o serviço, né? Você vai fazer um serviço fora da capital, você vai deslocar o dia todo, mas não vai dormir fora da sede. Você vai retornar no mesmo dia. Então, essa ida e vinda no mesmo dia tem direito a meia diária, né? A meia diária. Não serão devidas diárias nos casos em que a remoção a pedido, nem as hipóteses em que o deslocamento da sede se constituir em exigências permanentes do serviço. Então, não tem direito pagar meu recebimento diárias no caso de quê? No caso de remoção a pedido. A remoção a pedido, você não tem, inclusive, nem ajuda de custo, você vai ter que estar arcando com essa despesa. E nem no deslocamento da sede constituir exigência permanente de serviço. Bacana, né? Então, deslocamento da sede se constituir em exigência permanente do serviço. Ou seja, a sua atribuição diz que você está na sede tal, mas você tem que ir lá no posto fiscal em algum outro local. Então, ele é permanente, não cabe diária. Porque o diário é um negócio temporário, não pode ser permanente. Artigo 96. O servidor que receber diárias e, por qualquer motivo, não se afastar da sede, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de cinco dias. Então, é o dever que tem aí de restituir a administração pública. Justo? Com certeza. Porque diária não é salário. Diária é uma indenização para uma despesa extraordinária que você vai ter em decorrência do cumprimento de um serviço, de um objeto, de uma ordem de serviço. Na hipótese de o servidor retornar à sede, em prazo menor que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, no período previsto no CAPT. Ou seja, ele recebeu dez diárias, em quatro dias conseguiu resolver o serviço e retornou para a sede. Então, a diferença dessas diárias deverão ser restituídas no prazo de cinco dias. Inclusive, eu digo para vocês o seguinte, que eu tenho experiência também em tribunais de conta. Cara, isso aqui dá muito procedimento no tribunal de conta, essa questão de diárias. Artigo 97. As diárias que deverão ser pagas antes do deslocamento serão calculadas sobre o valor básico fixado em lei e serão percebidas pelo servidor que elas fizer juiz na forma de regulamento. Ou seja, no artigo 97, o mais importante do artigo 97 é o seguinte, olha, o pagamento da diária deverá ser pago antecipadamente. Ou seja, se você vai se deslocar na terça-feira, antes de terça-feira já deve ter caído na sua conta o valor da diária. Por quê? Claro, a partir de terça-feira, você vai fazer o deslocamento fora da sede, temporário, você vai precisar se alimentar. E, claro, na terça para quarta, você vai ter que pernoitar, você vai ter que ter despesas aí com acomodação. Por isso que tem que receber. Bacana? Pronto. Fechamos diárias. E o último tipo de indenização que nós temos é a indenização de transporte. Indenização de transporte. Será concedida a indenização de transporte o servidor que realizar despesas como utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por forçadas atribuições próprias do cargo conforme previsto em regulamento. Então, indenização de transporte. Então, vamos supor que uma determinada secretaria tem que exercer uma fiscalização externa no próprio município e o servidor usa o seu próprio veículo. Então, neste caso, é um fato gerador aí, uma das hipóteses de que? Da indenização de transporte. Pronto. Terminamos aqui essa sessão 1, que são das indenizações. Lembre-se que nós estamos estudando o quê? Das vantagens. A primeira vantagem é da indenização. A indenização, são três indenizações. Já estudamos a ajuda de custo, já estudamos diárias, e indenização de transporte. Três. Agora, a segunda vantagem. A segunda vantagem é esse cara chamado de avanços. É um excelente, um belo benefício que o servidor público do estado do Rio Grande do Sul tem. Rio Grande do Sul tem avanços. Avanços, vem comigo. Avanços, antes de a gente entrar em detalhes, eu digo da minha experiência, em todos os estatutos que eu vi essa questão do avanço, eu só vi o avanço na prefeitura, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do município de Cuiabá, e agora eu vi esse avanço também no Estatuto dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Então, está aí do Rio Grande do Sul os avanços. Professor, o avanço é o adicional de tempo de serviço? Não. O adicional de tempo de serviço é uma gratificação diferenciada, que a gente vai explicar com mais detalhes que estão consagrados no artigo 116 e 117 da Lei 10.098, que é esta lei que nós estamos estudando. Aqui são os avanços, é um outro tipo de vantagem que tem o servidor público. O nome de avanço, vem comigo. Chamado também de triênios. Vamos lá. Por triênio, olha aí, triênio, por triênio de efetivo exercício, ou seja, a cada três anos. Três anos. No serviço público, o servidor terá concedido automaticamente um acréscimo de 5% denominado avanço calculado na forma da lei. Professor, qual que vai ser a lei que vai calcular o avanço? Então, o avanço será calculado pela Lei Complementar 10.795, de 1996. Então, professor, vamos lá. O capte do artigo. A cada três anos, ele tem um avanço de 5%. Eu quero que vocês marquem esses 5%, porque no parágrafo segundo e no parágrafo terceiro, nós iremos voltar a este percentual. Então, pronto. Professor, para receber o avanço, primeira regra, a cada três anos de efetivo exercício, então, olha a importância lá da aula inicial, tempo de serviço, tempo de serviço, efetivo exercício, a cada três anos você tem um avanço. Vem comigo. Parágrafo primeiro. O servidor fará juiz a tantos avanços quanto for o tempo de serviço público em que permanecer em atividade, computado na forma dos artigos 116 e 117, que é o adicional do tempo de saúde. Então, o servidor fará juiz a tantos avanços quanto for o tempo de serviço público em que permanecer em atividade, computando na fórmula dos artigos 116 e 117, que é o adicional do tempo de serviço. Então, quanto mais ele permanecer na carreira, mais avanços ele terá. Vem comigo. Artigo parágrafo segundo. Presta atenção. Esse parágrafo segundo é uma regra, uma nota de corte. Olha só. O disposto no capte e o parágrafo anterior não se aplica aos servidores cuja primeira investidura no serviço público estadual ocorra após o dia 30 de junho de 1995, hipótese em que será observado o disposto no parágrafo seguinte. Opa, o que acontece aqui, professor? Quem ingressou na administração pública estadual do Rio Grande do Sul após o dia 30 de junho não será aplicado o avanço de 5% nem aqui a forma adicional do tempo de serviço. Professor, será aplicado o quê? Aqueles servidores que vão ingressar após o dia 30 de junho de 1995. Parágrafo terceiro. Olha só. Por triênio efetivo exercício no serviço público, ao servidor será concedido automaticamente um acréscimo de 3% do denominado avanço calculado na forma da lei. Então, nós temos aí, hoje, então, para todos os servidores públicos que estão assistindo a minha aula, vai cair e vai ser no parágrafo terceiro. Olha só. Triênio por efetivo exercício público ao servidor será concedido automaticamente um acréscimo de 3% do denominado avanço calculado na forma. Então, para os antigos, o avanço dos antigos, um direito adquirido, é de 5% a cada três anos. Ou seja, um benefício espetacular. Pode ter certeza disso. E para quem ingressou após, no dia 30 de junho de 1995, ele vai receber 3% de avanço. Então, isso aqui é importante, essa regra aqui. Então, o legislador tratou a situação de duas formas. Uma antes de 1995 e uma após 1995. Ok. Então, segunda vantagem, paga. E agora, professor, agora nós iremos estudar aqui nossa terceira vantagem. A terceira vantagem, que é a maior de todas, nós vamos estudar aqui gratificações e adicionais. Todas as gratificações e todas as adicionais. Vamos lá. Primeiro, artigo 100. Serão deferidos ao servidor as seguintes gratificações e adicionais por tempo de serviço e outras condições especiais de trabalho. Então, vamos lá. Vamos ler de novo esse capítulo aqui, que tem um detalhe importante. Serão deferidos ao servidor as seguintes gratificações e adicionais. Quais? Todas as que a gente vai listar daqui a pouco. Adicionais por tempo de serviço e outras condições. Ou seja, nós temos aqui várias gratificações e um adicional, que é o adicionais para o tempo de serviço. Primeiro, gratificação por exercício de função. Ou seja, se você está ocupando uma função de confiança, você vai receber uma gratificação, que é essa gratificação por exercício de função. Esse exercício de função é aquela chamada, lembra lá na primeira aula, FFF, servidores efetivos, função gratificada. Então, você vai receber isso aí. Nós estudamos isso lá na primeira aula. Segunda, gratificação, gratificação natalínea. Professor, qual é essa gratificação natalínea? É aquele famoso décimo terceiro salário. Terceiro, gratificação por regime especial de trabalho na forma da lei. Então, gratificação por regime especial na forma da lei. Isso aqui, normalmente, é aplicado em especial para quem trabalha no sistema prisional. Ok, a gente vai estudar uma a uma. Quarta, gratificação por exercício de atividades insalubres. Insalubres. Olha aí, insalubres. Que vão danificar o quê? A saúde do servidor. Penosas. Como assim penosas, professor? O cara trabalha na fronteira. Lá na fronteira, não tem ninguém. Então, é penoso trabalhar ali. Não tem a infraestrutura, a logística. Então, ele vai receber o quê? Uma gratificação de penosidade. Ou perigosa. O cara trabalha no presídio. Então, é uma atividade altamente perigosa. Então, você vai receber esses três adicionais aí. Claro que tem regras específicas. Quinta, gratificação. Gratificação por exercício de serviços extraordinário. Esse cara aqui é a famosa horas extras. Famosas horas extras. A gente vai estudar como é que trata isso no âmbito do Rio Grande do Sul. Gratificação de representação. Uma gratificação bastante específica. Gratificação por serviço noturno. Esse aqui é o famoso adicional noturno. O famoso adicional noturno. Oito, adicional por tempo de serviço. Adicional por tempo de serviço. A gente vai estar estudando. A gente acabou de estudar o avanço. Vai completar isso aqui. Você vai perceber que tem o adicional de 15% e de 25% no momento oportuno nós iremos estudar. Gratificação de permanência em serviço. Professor, o cara já tem tempo para aposentadoria, mas continua. Se ele está continuando o seu labor, ele vai ser recompensado por qual gratificação? Gratificação de permanência em serviço. Vem comigo aqui. Abono familiar. As pessoas têm crianças aí que se enquadram no programa e vão receber um dinheirinho a mais em relação a isso. E, finalmente, outras gratificações relativas ao local, à natureza de trabalho na forma da lei, ou seja, em leis específicas. Então, essas são todas as gratificações que nós temos previstas no regulamento e nós temos um adicional que é o adicional para o tempo de serviço. Professor, como é que vai ser a dinâmica desse estudo? A dinâmica desse estudo é muito simples. Nós vamos ver cada uma... Então, isso aqui é a seção 3. Olha só. Subsensão 1. Gratificação por exercício de função. Voltando aqui. Ou seja, cada gratificação dessa será vista artigo por artigo na sequência aqui dos nossos estudos. Subsensão 1. Da gratificação por exercício de função. Professor, qual que é essa gratificação por exercício de função? Essa função aqui é aquela que a gente chama de função gratificada. Função gratificada. Essa função gratificada, nós estudamos lá no começo da aula, só me engano no primeiro vídeo, é aquela atribuída a FFF. Servidores efetivos vão receber aqui a função gratificada. Vem comigo, artigo 101. A função gratificada será percebida pelo exercício de chefia, assistência ou assessoramento, cumulativamente com vencimento do cargo de provimento efetivo. Então, olha só, a função gratificada. Nós já vimos que a Constituição Federal diz o seguinte, que esse tipo de função é exclusivamente para servidores efetivos, servidores que realizaram concurso público. Tudo bem. Professor, por que essas pessoas vão receber esse tipo de função gratificada? É muito simples, porque essas pessoas aqui, esses servidores públicos, no exercício de sua função, vai ter uma função adicional, vai ter uma função extra. Qual o tipo de função? Ele vai exercer liderança, ou seja, cargo de chefia, cargo de chefia, mais responsabilidades, mais responsabilidades, vai ter que ser remunerado por isso através de uma função gratificada. A assistência, olha aí, assistência e também assessoramento especial, ou assessoramento. Então, nós temos aí as hipóteses. Professor, tudo bem. E aí, professor, eu vou receber a função gratificada mais meu vencimento? Positivo, não é? Então, aqui você recebe o seu vencimento mais a função gratificada que vai ser a sua remuneração. Então, está aí para vocês esse dispositivo, ok? Então, esse aqui é o artigo 101. uma pergunta muito importante que eu quero fazer para vocês. Professor, tudo bem, eu recebo essa função. Eu recebo essa função há 20 anos, professor. Há 20 anos que eu recebo essa função. E aí, professor, eu tenho direito à incorporação? Opa, tem sim. E aí, o artigo 102 da lei, o artigo 102 vai falar sobre a possibilidade de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da LAConcurso, também coordenador pedagógico da LAConcurso, convido vocês para adquirirem, para se matricularem na nossa super, super isolada da Lei 10.098. Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são oito títulos, e a gente passa por todos os artigos. Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de Previdenciar, e que a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês. Mas, no restante, 99% do Estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo a artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Está certo? menos que R$ 1,00 por dia, aliás, R$ 1,00 por dia. Você pode ter certeza que R$ 1,00 por dia você vai conseguir ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular. Então, nós temos um link aqui embaixo. Você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Ah, professor, tenho dúvidas. Tem um link aqui do nosso WhatsApp. Você clica aqui e você vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da Lá Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.